E, 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 e... ...netícia, metícia. A gente que está aqui, eu estou feliz de te ver. Você também, então? Você está bem? Sim, você está bem, eu vou falar com você. Eu tenho tantas coisas para te contar. O cara é muito lindo comigo. Ele está muito bem com o meu amor. E agora, ele me fez uma surpresa. Ele está em um lugar paradisíaco. Não, não me diga que você está tudo bem. Eu te juro. Eu estou muito feliz de te ver. Mas você sabe que você está tudo bem? Quando você está passando. Espera, tu me disserhas? Você não está dizendo before? Mas você está vindo a expectativa de falar com você. Mas eu não sabia como te dirá como diga. A gente não viu a expectativa. Ok, eu estou obrigado. Você me disse o quê? Você me pediu ela? Você me prende? Você está fazendo isso. Você está vendo? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo? Eu estou vendo? Eu estou vendo? Tu me parles de divorce, ça va trop vite Je n'ai pas besoin d'avocat Tu gères plus tes mots, tu m'insultes Tu pars en vrille pour de vrai Tu m'as remis ton alliance Ils ont pu te retourner Tu veux partir de la maison Ils ont pu te retourner Viens, on se pose une seconde Je veux pas lâcher l'affaire Mais dis-moi pourquoi t'en allais Regarde mes yeux, tu verras que c'est mort Lasse-moi gérer tes peurs Je serai la clé Lasse-moi gérer tes peurs Je serai la clé Les jaloux, elles nous séparent Elles nous séparent Les jaloux, elles nous séparent Elles nous séparent Je t'ai mis là-bas, Goudouard Devant tes parents, bébé Comment as-tu pensé que je puisse voir un autre ? Je suis pas un lâche, rappelle-toi Je fais face à tous mes problèmes Mais comment veux-tu que je porte le mensonge des autres ? Mensonge des autres Mensonge des autres Non, je peux pas Mensonge des autres Mensonge des autres Non, je peux pas Lasse-moi gérer tes peurs Je serai la clé Lasse-moi gérer tes peurs Je serai la clé Les jaloux, elles nous séparent Elles nous séparent Les jaloux, elles nous séparent Elles nous séparent Allo, la meuf, elle a tout bombé Je te jure J'ai pu séparer le couple Ophélie, elle m'a dit Il est maintenant seul maintenant Maintenant, je pourrai le séduire Mais comment t'as pu me faire ça ? Tu te faisais confiance Et toi, tu me trahis ? Franchement, t'es pas ma copine en fait T'es qu'une vraie garce, toi Lasse-moi gérer tes peurs Je serai la clé Lasse-moi gérer tes peurs Je serai la clé Les jaloux, elles nous séparent Elles nous séparent Les jaloux, elles nous séparent Elles nous séparent Je suis la clé, je suis la clé Je suis la clé, je suis la clé Laisse-moi au moins laisser Je suis la clé, je suis la clé Je suis la clé Muito bom e agora Porque você faz que euaber Os galته vão nos separar Vão nos separar Os galos vão nos separar Vão nos separar Eu sou a clé, 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 eu O que é isso?